Quem foi Jó? Jó foi um homem íntegro e muito rico que viveu na antiguidade. Ele passou um tempo de grande sofrimento e foi acusado de muitos pecados, mas ele não abandonou a Deus. No fim, o próprio Deus defendeu a causa de Jó e o restaurou. Jó vivia em uma terra chamada Uz, no Oriente Médio. Ele era muito rico e tinha muitas propriedades. Sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas jutas de boi e quinhentos jumentos. Nessa época, tanto grado assim era uma grande fortuna. Jó também tinha sete filhos e três filhas, que eram muito unidos. Mas a característica mais impressionante de Jó era a sua integridade. Jó temia a Deus e evitava o mal. Ele incentivava seus filhos a obedecer a Deus também. Jó se preocupava com a vida espiritual de sua família inteira. A fidelidade de Jó. Deus estava muito feliz com Jó. Ele era um exemplo que é possível viver de maneira correta, rejeitando o pecado. Mas Satanás desconfiava que Jó apenas obedecia a Deus por causa das bênçãos materiais que Deus lhe dava. Satanás acusou Jó de agir por interesse, não devoção verdadeira. Para provar que Satanás estava errado, Deus deixou que Satanás tirasse tudo de Jó, exceto sua vida. Em um só dia, Satanás tirou de Jó todos os seus bens e matou todos os seus filhos. Então, Satanás feriu Jó com uma doença terrível. Vendo seu sofrimento, a esposa de Jó sugeriu amaldiçoar a Deus e morrer. Mesmo assim, Jó continuou a adorar a Deus e não pecou. Jó e seus amigos. Elifas, Bildad e Zofar eram amigos de Jó e vieram para o consolar. Eles realmente estavam tristes com seu sofrimento, mas, como eles não acreditavam que Deus podia ser injusto, eles acusaram Jó de ter pecado escondido. Jó não tinha conhecimento de nenhum pecado que não tinha confessado a Deus. Ele fazia seu melhor para não pecar. Tudo o que ele fazia era para agradar a Deus. Ele não entendia a razão de seu sofrimento e queria uma resposta de Deus. Os amigos de Jó insistiram que o sofrimento é castigo pelo pecado. Eles exortaram Jó a se arrepender para voltar a ser abençoado. Mas todas essas palavras apenas frustraram mais a Jó. Então, o homem mais jovem, chamado Eliú, sugeriu que não é possível entender tudo o que Deus faz, mas não o devemos acusar de injustiça, porque ele sabe mais que nós. Deus fala com Jó. Depois de muita conversa entre Jó e seus amigos, Deus respondeu a Jó. Ele não explicou a razão de seu sofrimento, mas mostrou a Jó seu poder e sua sabedoria. Jó podia confiar em Deus, porque ele sabia o que estava fazendo. Jó ficou satisfeito com a resposta e se arrependeu de questionar a Deus. Deus repreendeu os amigos de Jó por não terem falado corretamente. Jó foi aprovado por Deus e quando ele orou em favor de seus amigos, Deus o restaurou. Jó ganhou sua saúde de volta, ficou com o dobro de tudo o que tinha e teve mais dez filhos. Ele morreu em idade avançada, abençoado por Deus. Essa foi mais uma história de homens da Bíblia.